Tem motorista que anda desrespeitando e muito as leis de trânsito em Arasatuba. A Secretaria de Mobilidade Urbana registrou quase 80% a mais de multas no primeiro semestre de 2016, se comparado ao mesmo período do ano passado. E é fácil flagrar as irregularidades. De 0 a 10, que nota você daria para você mesma no trânsito? De 10. Uns 8. Uns 9. Uma nota boa. Uma nota boa. Procuro dirigir para mim e para os outros. Mas essa confiança toda, na verdade, não combina com a realidade. Tem infrações que no dia a dia até passam despercebidas, mas que para muita gente incomoda. Não tem paciência, né? Gosta de ultrapassar, não respeita a moto, não respeita pedestre, cinto de segurança. Falta muita atenção, um pouco de compreensão também, né? Precisa melhorar. Precisa melhorar. Só que nem sempre o desrespeito passa batido. Tem muito motorista sendo punido por não cumprir o que está na lei. Segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, só de janeiro a junho deste ano, mais de 20 mil multas foram aplicadas. Uma média de 117 pessoas por dia sendo autuadas. E no topo da lista de infrações está o estacionamento irregular. Quase 49% das multas aplicadas em 2016 são por esse motivo. Logo em seguida vem a falta do uso do cinto de segurança, com quase 19%. E o celular também é a quarta infração. Infelizmente o condutor tem o hábito de usar o celular, né? Enquanto está dirigindo, muitas vezes com as duas mãos fora do volante ainda, como a gente percebe na maioria das vezes. O trânsito piora na medida que o desrespeito aumenta. Sinal de alerta para este instrutor de trânsito. Se você observar no semáforo, entre o horário das 7 da manhã, meio-dia, meio-dia e meio, 5 e meia da tarde, 6 horas, a quantidade de infratores e passar sinal vermelho. Por quê? São os atrasos de horário. Se aumentar a fiscalização, com certeza vai prevenir acidentes, a orientação ao condutor para que ele conduza o veículo de forma segura. O que já é preocupante, poderia ser ainda pior se a fiscalização fosse maior. O único radar móvel que funcionava em Aracatuba deixou de operar há um mês. Agora a prefeitura prepara um edital para a instalação de novos equipamentos na cidade. Se assim a administração autorizar a publicação do edital para a contratação de 14 radares das zonas semafóricas, serão instalados nos semáforos que vai verificar o excesso de velocidade, se passou na fase vermelha e a parada sobre a faixa. Mais 8 radares fixos instalados nas principais vias, 5 lombadas eletrônicas, que são barreiras eletrônicas, e 3 equipes de radares estáticos e móveis. E aí E aí